Greco, grupo de repressão ao crime organizado e esta parte da polícia civil que vem agindo brilhantemente, tira de circulação sete pessoas e esta missão foi comandada por este homem, o delegado Vilela, que ele vai explicar melhor esta operação Tinguiz. Primeiro, por que esse nome Tinguiz? O nome foi em homenagem ao município de Marcos Parente, esse município foi originado no lugarejo denominado Tinguiz. E por que Marcos Parente? Já que tantos municípios, vários municípios foram vítimas desses indivíduos. Porque durante o episódio que iniciou essa investigação, que ocorreu lá em 13 de setembro, os indivíduos explodiram primeiramente o terminal de Jerumênia e em seguida foram para Marcos Parente. Em Jerumênia eles não conseguiram subtrair dinheiro, já em Marcos Parente sim. Então a investigação, os mandados foram expedidos por lá. Então isso por ter sido escolhido Marcos Parente. Sete prisões e um morto? É, exatamente. Foram sete prisões, várias buscas cumpridas, arma de fogo apreendida, drogas apreendidas, e um outro endereço, um carregador de pistola apreendido. Então a investigação está sendo exitosa, a operação está sendo exitosa. Só relacionado a instituições financeiras, nós temos mais de 90 pessoas presas só esse ano. É um número considerável de pessoas que estão se dedicando a esse tipo de crimes. Agora, delegado, essas sete prisões, elas todas, o perfil, assalto a banco? Não, eles têm um cardápio, vamos dizer assim, um cardápio delitivo bastante amplo. Nós temos desde assalto a instituições financeiras, a crime contra essas instituições, como o travo de drogas, homicídio, roubo majorado. Então nós temos uma série de crimes que eles atuam. Eles vão crescendo dentro do mundo do crime, né? Eles começam com pequenos furtos e aí vão aumentando o grau de periculosidade desses delitos até chegar aonde eles estão hoje, que é em organizações criminosas. Tá certo, obrigado aí, delegado. O Will, ele que é da Greco, olha só, tá aqui a Greco, grupo de repressão ao crime organizado. São sete prisões, um morto, e aí a missão continua. A entrevista com o delegado Vileira, delegado Greco, na lente, e toma a tela da TV Antena. Teste.